Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma receita de camaféu de nozes. Aquele docinho que é tão pedido em casamentos, em festas mais finas. Só que eu estou trazendo para vocês uma versão do camaféu um pouco mais simples, que é uma receita de camaféu que não vai ao fogo, tá? Então a gente não precisa ficar ali a vida toda na panela esperando ele dar conta. Vamos para os nossos ingredientes? Eu tenho aqui 400 gramas de doces de leite com firme, tá? Pode ser o doce de leite industrializado, o importante é que ele esteja firme. 100 gramas de nozes trituradas, não chega a ser aquela farinha de nozes, mas aquelas nozes bem trituradinhas, bota no processador, aperta rapidinho, tá ótimo. 200 gramas de chocolate branco derretido, 50 gramas de chocolate meio amargo derretido. E eu tenho aqui mais algumas nozes, mais inteirinhas, para a gente decorar. Vamos então começar o processo de preparação do nosso camaféu? Simplesmente misturar todos os ingredientes, tá? Doce de leite... Chocolate branco... Gabi, para que o chocolate meio amargo? Porque o camaféu, ele tem aquela cor, né, mais puxada, para uma cor mais escura, certo? Então o chocolate vai dar o tom típico do camaféu. E o chocolate branco aqui, ele vai dar maciez para o docinho, tá? Então eu coloquei aqui o chocolate doce de leite. Vou dar uma misturadinha, tá? Até que esteja tudo bem incorporadinho. Como vocês podem observar, já formou uma massinha, tá? Agora eu vou vir com as nozes. Terminar de misturar. Tem que ficar uma massa densa, tá gente? Senão depois a gente não consegue enrolar. Por isso, como eu falei, a presença do chocolate branco. Para dar maciez, ok? E ao mesmo tempo, a gente conseguiu fazer um camaféu de forma bem prática e bem gostosa também. Misturando bem. Pegar as nozes do fundo, trazer para a superfície. E só misturando. Depois que a massa ficou duas horas na geladeira, ela está bem firme, tá? Excelente para a gente enrolar. Eu tenho aqui uma água gelada, que é para a massa não grudar na mão. Mas essa massa não é muito de grudar não, tá pessoal? Ela é muito boa de trabalhar. Estou com uma folhinha de papel manteiga aqui do lado. Porque posteriormente nós vamos banhar o camaféu no fondant. A gente não pode fazer um camaféu sem banhar no fondant. Bom, minhas mãos estão levemente umedecidas. Vou vir aqui com a quantidade de massa que eu quero. Vou enrolar. Como se fosse um brigadeiro mesmo. Vou deixar aqui. Tem gente que gosta do camaféu daquele jeito bem tradicional, que é como se ele fosse um croquetezinho, né? Só que de um tempo para cá, essa moda deu uma caída. As pessoas estão optando pelo camaféu redondinho mesmo, tá pessoal? E a gente banha ele no fondant redondinho mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos enrolar a massa. Chegou a hora agora da gente banhar o nosso camaféu, tá? O que a gente vai fazer? Vamos vir com um garfinho. Esse fondant aqui é um fondant que não vai ao fogo, só leva dois ingredientes, super fácil. Vou deixar o link aí para vocês clicarem, tá pessoal? Mas se não quiser, pode usar aquele fondant tradicional que a gente compra pronto. E aí tem que aquecer em banho-maria, né? Ó, afundei o camaféu, deixei escorrer bem o excesso, tá? Vim aqui com outro garfinho, só para ajudar. E vou colar a noz. A noz a gente tem que colar imediatamente após, senão o fondant depois não cola, tá? Esse excesso de fondant aqui a gente retira depois, ok? Então é isso, a gente vai seguir banhando os nossos docinhos, nosso camaféu no fondant. E assim ficam os nossos camaféus de nozes depois de banhados no fondant, tá? Lembrando que eu fiz banhos de espessuras diferentes, para vocês verem como que a gente pode brincar com a aparência do camaféu, dependendo do objetivo de vocês. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam essa receita, testem, porque fica muito gostoso, tá? Se você gostou, por favor, deixa seu like e não deixa de se inscrever no meu canal. Beijos super doces da Gabi. Beijos super doces.